Dois aviões da FAB, que estão na base aérea de Anápolis, seguem preparados para buscar os brasileiros que fogem da guerra na Ucrânia. Vamos conversar agora com o Vinícius Colini, que tem mais informações para a gente ao vivo desses preparativos. Oi, Vinícius, boa tarde. Oi, Lilian, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo.